Obrigado, Laís, pelas informações. Agora, em Timor, um criminoso foi morto após ele e mais um comparsa anunciarem um assalto contra fiéis que saíam de uma igreja. De acordo com testemunhas, os dois homens anunciaram um assalto contra os fiéis quando teve o início de um tiroteio, iniciado por um carro que passava pelo local no momento da ação onde foi ouvido vários disparos contra eles. Um deles morreu no local, o outro conseguiu fugir, levando uma moto de um dos fiéis. A polícia faz rondas, realizou rondas ostensivas no local para tentar capturar o coragido. E agora a gente conversa com o Major Yaslan, que tem mais detalhes sobre essa ocorrência. Vamos ver, vamos ouvir agora o que disse aqui o Major. O Copom aqui do 11º Batalhão recebeu por volta às 25 minutos a informação de que na Rua P, Cidade Nova 2, um elemento teria sido baleado. A informação que a guarnição obteve ao chegar no local é que dois indivíduos tentaram realizar assalto, um assalto a pessoas da igreja que iam saindo da igreja quadrangular que fica localizado na Rua P, Bairro Cidade Nova 2, na cidade de Timon. E durante a realização desse assalto, alguém teria reagido e disparado contra os elementos, onde um deles veio a óbito no local e o outro conseguiu se evadir, roubando a moto de uma das vítimas e deixando no local uma outra moto, a qual eles trafegavam com ela, que tinha registro de roubo e furto. E não sendo localizado posteriormente, foi prestado socorro ao indivíduo que veio a óbito no local, sendo acionado o IML e a Polícia Civil para as providências legais que o caso requer. Obrigado, Major Yaslan, pelas informações direto de Timon Maranhão. Um caso curioso. O cara estava se preparando para assaltar um grupo de fiéis que estavam saindo da igreja. De repente, um tiroteio do nada. Um tiro acertou um dos criminosos que acabou morrendo no local. O outro ainda conseguiu efetuar o assalto porque ele conseguiu roubar a moto de um religioso e foi embora. Exatamente. A polícia está investigando toda essa ação que aconteceu e os fiéis, graças a Deus, passam bem.